Olha, os professores da Rede Municipal de Ensino continuam em campanha pela sua atualização do piso salarial. Hoje, quem está do programa é o professor Edivaldo Pedro, que é da Educação de Jovens e Adultos, da Escola João Duarte. Vamos ouvi-lo. Nesse momento de luta mundial contra o coronavírus, gostaríamos de reafirmar nossa solicitude e apoio ao mundo, ao Brasil e também a Lemoeiro. Mas gostaria de afirmar também que, além dessa situação que angustia o mundo, de modo geral, há uma outra que está angustiando os profissionais da educação de Lemoeiro. É com grande pesar que venho externar a nossa insatisfação no que tange a negociação da gestão municipal para com reajuste de 12,84% no salário dos professores, que deveria ter sido desde janeiro de 2020. Estamos cientes de todos os percalços pelo qual o Brasil está passando e, consequentemente, nossa cidade. Porém, não podemos esquecer que o governo federal reajustou o salário dos professores de acordo com a Lei do Piso nº 11.738-2008, desde janeiro de 2020. Logo, Lemoeiro não está cumprindo com essa obrigação. Gostaria de lembrar que a categoria, em momento algum, tem o objetivo de confrontar ou prejudicar negativamente a gestão, desde que a gestão haja com compromisso e não menospreze ou prejudique a categoria. O nosso compromisso, enquanto professores, não para. Desde o momento que precisamos ficar em casa devido à pandemia, agilizando aulas online, acompanhando o desenvolvimento das atividades, atendendo às exigências da Secretaria da Educação, com planos de aula, registro de aula e etc. Tudo isso em pró de um fortalecimento educacional municipal mais eficiente e eficaz. Nosso compromisso com a educação está provado no crescimento dos índices educacionais do município nos últimos anos. Compromisso é coisa séria. E nós o temos. A gestão precisa cair em si e reconhecer nossa categoria como transformadora. Precisa nos apoiar de modo que nos valorize e não nos ataque da forma mais cruel e vil, que no caso é atingindo negativamente nosso salário mensal. Precisamos de respeito. E o respeito acontece quando ambas as partes se apoiam mutuamente. E não quando uma delas, no caso a gestão municipal, pretende passar a outra parte, como reajuste, por exemplo, o que sua equipe achar, o que deve ou o que quer passar a categoria. Mas respeito com a categoria gestão. Não vivemos de favores e muito menos de políticas compensatórias. Vivemos e exigimos o nosso salário digno. Em que mundo estamos? Onde as leis são desrespeitadas e não há punição e no fim fica por isso mesmo? Será que estamos em um filme de faroeste? Onde quem manda é apenas quem tem ou quem está no poder? Finalizo dizendo que estamos exigindo o que é nosso por direito, de acordo com a lei do piso salarial 11.738-2008. Gestão, isso é lei. E lei, ao meu ver, precisa ser cumprida. Nós, professores, estamos fazendo a nossa parte. Gestão municipal, cumpra o seu papel. Bom, está aí o professor Pedro. A professora Paula, que é efetiva também de Limoeira, diz, Gonçalves, gostaria de agradecer o espaço, sempre aberto para a população geral, inclusive para os professores. Estamos, mais uma vez, em uma luta com a gestão municipal. E não muda a luta. E acredita que sempre será por reajuste salarial ou por atraso de pagamento. Esses dois têm sido constante motivo da indignação da classe dos professores de Limoeiro. Ganhamos o que é determinado por uma instância maior que Limoeiro. É a Federação Brasileira. Mas, mesmo assim, ele brinca e ignora o fato de termos esse reajuste como direito e ele como tendo o dever de repassá-lo. Fica com o poder em suas mãos. Não somos responsáveis pela pobreza em que se encontra Limoeiro. Não somos responsáveis pela falta de condições que assola as cidades. Nossa contribuição nunca foi negada à população. Nosso papel é honrado em sala de aula. Não saber administrar a verba federal deixa professores sem reajustes. Crianças com uma merenda inferior à qualidade que deveria existir, pois o dinheiro começa a ser depositado em janeiro. E não é pouco. A população, assim como a classe dos profissionais da educação, devem abrir os olhos e exigir sempre o melhor para os seus filhos. Temos e devemos que fiscalizar para onde vai o dinheiro, que é direito e é do povo. Pois, enquanto no país existia um professor, as chances de termos uma sociedade crítica, instruída e conhecedora de seus direitos será garantida. Nossa luta não termina enquanto a justiça não tomar o poder dos que tentam mudar o que nos foi dado por direito. Que o bom senso invada os corações dos políticos do nosso país, não esquecendo que a mesma população que coloca, tira. Bom dia a todos e fiquem com Deus. Está dado o seu recado aqui, professora Paula. Bom dia a todos e fiquem com Deus.